Salve Maria Imaculada, hoje dia 2 de novembro nós nos recordamos as pessoas que nos deixaram aqui na terra e que foram de encontro a Deus, ao Criador. Nós recordamos os nossos falecidos, os nossos entes queridos, os nossos amigos que nos deixaram, os conhecidos, enfim, né? Hoje é um dia de reflexão e também de oração, né? E também pedimos a Deus que olhe por eles. Há muitas pessoas que necessitam de nossas orações, pessoas que deixaram, que necessitam que nós oremos por elas. Pessoas, inclusive, que estão no purgatório, né? Porque nós, católicos, devemos rezar pelas pessoas, tanto os vivos como pelos mortos também. Pessoas que estão no purgatório, né? Pessoas que necessitam estar de encontro ao Pai a qualquer momento, né? E hoje nós também reparamos a falta de respeito que o modernismo colocou, coroou esse dia. O modernismo, o liberalismo e tudo mais, colocou o dia 2 de novembro apenas como um feriado que ninguém trabalha, né? O feriado, os feriados religiosos, o calendário, os feriados católicos, deixaram de ter sinônimo. Deixaram, é apenas um dia para ninguém trabalhar, ficar em casa, fazer churrasco, se embebedar. Enfim, né? Deixou de ter aquela reflexão que nós tínhamos antigamente no dia dos mortos, né? O dia de nós pensarmos nos nossos falecidos, de rezarmos para que eles possam estar ao lado do Criador, de pedir a intercessão divina, nesse caso, né? Deixou de ter esse sinônimo, graças ao modernismo. Graças, inclusive, a todo esse Estado laico que nós vivemos, esse laicismo. Estado laico, laicismo, enfim, tudo a mesma coisa. É tudo feito para retirar a fé do povo. E hoje o povo vive em uma sociedade doente, né? As pessoas estão cada vez mais deploráveis na sua questão de fé. Na sua questão, inclusive, moral. O que falta no Brasil é, sim, a fé, a moral. A nossa sociedade, ela está cada vez mais doente. O liberalismo deixou a nossa sociedade doente. Por quê? Hoje se faz piadinha com tudo. Não se respeita os falecidos. Hoje qualquer débil mental passa aqui na rua do lado, com som alto, com funk, um monte de porcarias. Antigamente não tinha nada disso. O dia 2 de novembro era equipar a lente, a sexta-feira santa, a semana santa, que se respeitava. Se tinha um respeito pelas pessoas. Se tinha um respeito pelo divino, pelo sagrado. Porque, meus amigos, as pessoas se esquecem que todos um dia nós vamos morrer. A nossa única certeza é essa. E nós um dia vamos estarmos em contra ao Pai. Ligação com o Pai. E o que nos vai ligar ao Pai? O que nos vai ligar aos céus? É a nossa fé. A nossa religião. É o catolicismo. A doutrina católica que vai nos ligar ao Pai. Sem ela não existe isso daí. Pessoas que estão em outras coisas, em agnosticismo, gnosticismo, protestantismo, na verdade estão se enganando. Pessoas que estão se enganando, inclusive propositalmente. Há pessoas que não têm conhecimento, mesmo que são ignorantes, mesmo. Olha lá, vamos dizer assim. Mas as pessoas que estão enganando os outros e estão se enganando, essas aí, olhem, estão cometendo um pecado muito grave. Uma elezinha muito grave. Todas as pessoas vão ser julgadas pelo Criador, pelos atos que são promovidos aqui, são feitos aqui. Porque fé sem obras é morta. Então, para nós encerrarmos esse pequeno vídeo aqui que eu estou fazendo em memória, aos falecidos, aos entes, aproveite e reze. Peça para que Deus interceda por eles, inclusive pelas almas do purgatório. Necessitam de mais oração. Rezem também pelo próprio clero, que hoje muitos estão em bagunça, muitos estão até em apostasia. Vamos rezar por todas as pessoas. Hoje é um dia de reflexão em geral. Não é um dia muito para se fazer as coisas. É um dia para se refletir o que está acontecendo, o que está ocorrendo com toda a questão de fé das pessoas. E também a memória dos falecidos. Nós temos que rezar muito pelos falecidos. E diferentemente do que muitos historiadores do MEC, do Reis Sorte, eram muitos trapaceiros intelectuais. Porque aqui no YouTube está cheio de trapaceiros intelectuais. Muitos isentões. Ou alguns ainda que se dizem de direita, que vilipendiam a igreja católica, que falam um monte de besteiras, só para ganhar likes e views. Que colocam, inclusive, vídeos com o mesmo título, para ganhar cliques e para ganhar visualizações. Nós aqui estamos fazendo um trabalho sério, inclusive. Diferentemente de muitos desses que vilipendiam a igreja católica, que dizem e falam que a Idade Média era a Idade das Trevas. Oh, Idade Média era a Idade das Trevas! Nada disso. Os dias atuais que é a Idade das Trevas. Os dias atuais podemos dizer, categoricamente, que é a Idade das Trevas. Não se respeita nada, não se respeita nem a memória dos falecidos, a doença das pessoas. Vivemos a Idade das Trevas. Completamente. Hoje nós vivemos a Idade das Trevas. O mediemo nunca foi a Idade das Trevas, não. Então, que nós vivemos os dias atuais, hoje, é a verdadeiridade das Trevas. Inclusive, dessa neodireita, tonta aí, que sai comemorando doença das pessoas, sai comemorando morte das pessoas. Pessoas, às vezes, inocentes. Então, vale a pena a reflexão, nos dias de hoje, de nós sermos mais católicos, não sermos de direita, de esquerda ou de centro. Sermos católicos. E de nós respeitarmos os dias santos. O dia da memória dos mortos, que é o dia 2 de 90. A memória dos nossos falecidos, dos entes queridos. Tá bom, pessoal? Fiquem um abraço a todos aí. Rezem pelas pessoas falecidas. Até o próximo vídeo. Salve Maria. Até mais.